A taxa de juros para pessoa física nos bancos no Brasil chega ao piso histórico. A média atingiu 36,5% ao ano até junho de 2012. A redução chegou a 2,3 pontos percentuais. É o menor nível desde quando o Banco Central começou a registrar os dados, em 1994. É um pouco confuso porque isso é uma política do governo. Isso foi uma medida tomada pela Presidência da República para baixar a taxa de juros da economia como um todo. Então ela pegou quais eram os bancos que ela tem em gerência, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então ela fez esses baixarem a taxa de juros e quando esses baixam, pela lei da concorrência, todo mundo vai baixar. Ajudada pela redução dos juros, o Banco Central afirma que a inadimplência deu uma trégua no mês de junho. A estratégia do governo é que este índice aqueça o mercado e provoque queda também em todos os demais bancos. A inadimplência já caiu 7,9% para 7,8%. Mas esta economista alerta. É bom ir com calma na hora das compras para não se endividar. O grande problema é a taxa de juros está mais baixa sim, mas o consumidor tem que estar atento se ele vai pegar o empréstimo por um motivo ou se ele vai pegar o empréstimo por pegar. O que pegar o empréstimo se endividar à toa não vale a pena. O nível de calote em financiamentos de veículos voltou a cair. Passou de 6,1% para 6% em junho. Foi o primeiro recuo da inadimplência de veículos desde dezembro de 2010. Nas ruas a população aprovou a redução, mas tenta se manter consciente para não fugir do controle. Tem que saber controlar porque senão a gente acaba naquela de vai comprando, os juros é baixos, aí acaba se atrapalhando um pouco com as dívidas. Mas tendo o controle e sabendo aproveitar agora a queda, acho que dá para melhorar a vida de muita gente. Eu acho fundamental, até para o crescimento do país e dar uma acessibilidade à classe pobre, à classe média, para a aquisição de bens.